Música 12 anos eu não tinha canto do party Hoje faz 23 anos que eu parto Eu vou levar com o bot do meu party Sempre eu cria o meu chão O que é que está bem certo de mim Sempre eu vou pôr o flan Eu vou levar com o bot do meu sonho Vou fazer de mim um homem medonho Lamentos e perguntem é pesadelo 10 e 12 anos nada é mais belo Não tive que lutar sem o ombro Era suposto o Gustavo Alina em estombo Era suposto o cordão e o franho em pesadelo Ontem fala com Deus, mas nem quer respondem Acho que nem ele quer saber compreendem Deixa um pergunta, será que é difícil entendem? Será que um pôr e fala, três minutos um pôr e cala Rir, só um cria tinha mais um chão se coborrir Um cria só entende conforto de mãe com o bó Um cria mais um vez torna-se sinta e alegria de mim pra pôr Meus pensamentos é medonho em minha vida Esse é um sonho, mamãe, mamãe Meus pensamentos é medonho em minha vida Esse é um sonho, mamãe, mamãe Um cria povo estava ali comigo Oh, abraçado por mim, mamãe Um cria povo estava ali comigo Por abraçar por mim Disculpa se nunca foi que o filho que eu queria Disculpa se nunca queria junto Mamã, não sei se uma boca estou bem Disculpa se nunca foi que o filho que eu queria Disculpa se nunca queria junto Mamã, não sei se uma boca estou bem Meus pensamentos é medonho em minha vida, esse é um sonho Mamã, mamã, meus pensamentos é medonho em minha vida, esse é um sonho Mamã, mamã, meus pensamentos é medonho em minha vida, esse é um sonho Mamã, mamã, meus pensamentos é medonho em minha vida, esse é um sonho Mamá, mamá Mamá, mamá Os pensamentos é medonho em a vida, sem um sonho Mamá, mamá Os pensamentos é medonho em a vida, sem um sonho Mamá, mamá Os pensamentos é medonho em a vida, sem um sonho Mamá, mamá Os pensamentos é medonho em a vida, sem um sonho Mamá, mamá Os pensamentos é medonho em a vida, sem um sonho Mamá, mamá Os pensamentos é medonho em a vida, sem um sonho Mamá, mamá Um cria-pavo estava ali comigo Oh, abraçamos, oh, minha irmã Um criapapo estava ali comigo Oh, abraçamos, oh, minha irmã Oi, Tânio, sem bucresença Valoriza-nos, mãe Mãe, eu sou um Eu não tinha 12 anos quando eu perdi a minha mãe Eu não sabia se eu virulizava Então, eu virulizo para a mãe enquanto eu sabia Nunca tenho falta, nada, mas Tinha vontade de hoje de novo É bom nos darmos, mãe, amor e carinho Enquanto isso é da fórmula Enquanto isso respira junto conosco Eu não tenho a gana para a minha mãe saber Nesse momento, eu digo assim Para dar um abraço forte E por isso, não dá para a minha sozinha O meu irmão, mãe, enquanto eu saí da fórmula Mas já vai para nunca ficar arrependido E por isso, não dá para nunca ficar arrependido